Olá pessoas, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre a parte técnica do Snyder Cut, o novo filme, o novo corte. Novo conceito. Novo conceito. Novo conceito. Novo. O filme da Liga da Justiça que saiu recentemente. Até porque eu preciso fazer isso daqui porque eu mordi a minha língua com... Vocês se lembram lá do passado quando eu falei que o Snyder Cut ia ser uma merda? Vai ser uma merda. Pois é, não foi. Gostei? Gostei. Amei? Mais ou menos. Assim, foi bem divertido. Consertou a narrativa do filme. A história do ciborgue ficou infinitamente superior. Personagens em geral ficaram bons. O final é muito melhor. A parte das Amazonas está espetacular. O filme tem 4 horas, mas para mim foram 4 horas de diversão. Se tivessem mais horas, eu assistiria mais. Mas é sempre bom lembrar que eu não quero falar sobre religião aqui. Porque hoje em dia, para algumas pessoas, se você falar mal de narrativa de filme de herói, é como se você xingasse muita pessoa. Olha, para você que se sente ofendido, me... Calma, meu querido. A análise completa sobre o filme você vai ver em outros canais maravilhosos, porque esse canal aqui é diferente. Aqui a gente vai na parte técnica. Por que eu estou com o dedo assim, eu não sei, né? Mais do que na parte técnica, eu quero falar sobre edição de vídeo. Não é o Snyder Cut? Cut, cut, cut. Edição? Cut. Que por acaso é o assunto principal deste canal? Alguém bateu na parede? Principal deste canal? Alguém bateu na parede? Então é sobre isso que eu vou falar hoje, porque eu tenho muita coisa para falar sobre a edição do Snyder Cut. Aí vem a introdução... O que foi? Não, corta a... Bom, a edição dessa nova versão do filme da Liga da Justiça, ela é bem característica... Esquilo! Bem característica, porque ela tem um estilo bem definido. De edição, de filmagem, de produção como um todo. Mas especialmente de edição. E normalmente, quando uma edição tem um estilo definido, a gente costuma dar um nome até... Mas eu não acho legal a gente dar um nome de... Corte do Snyder. Estilo do Snyder. Eu acho que é muito mais conveniente, até pelo termo já ter popularizado, da gente chamar isso daí de... Pois é, ele exagerou tanto nesse estilo dele, no filme, que chega a ficar caricato. O que pra mim? Pra mim. O que pra mim? O que pra mim? Pra mim. Eu não consigo falar pra, pra... O que... Pra mim... É proposital, tá? Mas afinal de contas, o que define um... Bom, o primeiro ponto, sem dúvida, é o... A gente já sabe que o Snyder gosta de um slow motion, já não é de hoje, né? Mas o cara aplicou no filme inteiro... Tipo, tem um slow motion numa cena de café... Numa cena de copo de café... Normalmente você usa uma cena de slow motion, ou pra destacar uma cena que é muito rápida, como acontece nos esportes. Às vezes eu tô vendo um jogo de basquete lá, não entendi o que o cara fez. Quando você bota no slow motion... Que foi também o caso que aconteceu na cena inicial da Mulher Maravilha. Vocês viram essa cena lá? Ele bota o slow motion e você vê ela rebatendo o tiro. E ela vai rebatendo o tiro. É irado. Mas quando você bota ela na velocidade normal pra rebater os tiros... Ou então você usa o slow motion pra uma cena que é icônica o suficiente e ela acaba virando meio que um pôster em movimento, entendeu? Mas quando você faz um... Toda cena ele vai botar em slow. Porque se você bota qualquer cena em slow motion... Não digo qualquer cena. Qualquer cena em slow motion... Talvez comece a ficar um pouco caricata demais. Foda-se. Daí vai esse treco no filme todo e dá um resultado meio brega pra tudo, né? Alguns momentos depois... E o brega ele é meio que é isso, né? Assim, quando você ostenta demais, né? Assim, ostenta muito além do que seria o bom senso. E aí é claro que é um fator subjetivo. Foda-se. Aquela mansão com a sala toda coberta de ouro. Tudo é de ouro. Ou coisas muito espalhafatosas. Ou todas as cenas em slow motion. Isso normalmente faz alguma coisa ser considerada brega. Mas nesse caso aqui eu acredito que tenha sido proposital. O que faz parte do estilo do... Criar muitas e muitas... Poses dramáticas. Tudo nesse filme tem uma pose mega dramática. Se aparecer um cachorro no filme... Vai aparecer o cachorro fazendo uma pose dramática. A Mulher Maravilha vai chegar num banco sequestrado. Beleza. Ela pode chegar ali na janela. Ela pode entrar pela porta, da frente, do fundo, sei lá. Ou então ela quer chegar sorrateira. Ela chega no telhado, chega no telhado. Ela chega na ponta mais extrema do prédio. No bracinho da estada mais alta. Pra quê? Tipo, ela chega no prédio, parou no telhado. Não, não, não. Espera aí. Eu quero ficar lá no bra... Lá no céu. Ou ela chegou voando, caiu ali, né? Não sei, sei lá. De repente ela é tipo um pombo. Ela não pode ver uma torre... Mas enfim. Isso daí faz parte do estilo que ele adotou no filme inteiro. Porque num filme que tem um... Você não vai cagar. Você vai... Tudo pra criar o visual que o Zack Snyder tanto gosta. Falando em visual... Olha, eu vou dizer que eu até gosto disso, sabe? Desse estilo de coloração. Mas uma das principais características de um... É assim, a desaturação... Des... 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 Desaturação das cores. Existe essa palavra? Não existe essa palavra? Por isso que os filmes dele sempre ficam com esse clima um pouco mais melancólico, né? Assim, dark. Mas aqui vale uma visão técnica minha sobre a edição de vídeo, sobre o color grading. Que é um nome besta só pra tratamento de cor. E também pra dar um crédito aí pros meus amigos coloristas. O Zack Snyder dá esse tom azulado descolorido pros filmes dele? Dá. Mas muita editora amadora tenta reproduzir esse efeito e não fica legal, fica meio bizarro. Por quê? Porque eles são uns merda. Desinformados o suficiente que pra você fazer essa parte do color grading, você precisa manter o skin tone. Que é mais outro termo besta para tom de pele. E isso é um dos grandes desafios dos profissionais de tratamento de cor. Mesmo que você faça um tratamento louco de cor. É tudo doido, maluco! Pras grandes produções, os coloristas sempre se preocupam com a tonalidade de pele. Que por mais que ele coloque o filtro de cor, ele tenta trazer o skin tone na medida do possível. Porque o normal quando você faz um tratamento de cor é você fazer um color grading, que é esse estilinho, o famoso filtro do Instagram. Mas aí depois disso você resgata a pele da pessoa. Cor da pele da pessoa, pelo menos, né? Justamente pra evitar aquela sensação esquisita da pessoa ser azul ou verde. Mas no... Ele se preocupa com isso. Sim, claro, no final das contas tudo é uma questão de estilo. Você pode escolher o estilo que você quiser pra você adotar no seu filme. Se você já domina as técnicas de edição, de tratamento de cor. Tipo de coisa que eu já ensinei, por exemplo, nos meus cursos da Alura. Ai! Não, peraí, peraí. Vamos fazer adequado. Nos meus cursos da Alura, nós reunimos os maiores heróis do mundo da tecnologia nesta incrível plataforma de aulas online em diversas áreas. Gaveta da aula de edição de vídeo, pós-produção, até produção de conteúdo em celular. Mas estes são apenas alguns cursos dos vários contidos na área de Design e User Experience. Dentro de cada tema desse, existem vários cursos que você pode fazer para se tornar um herói como nós. Você entra em alura.com.br ou clica no meu link que está aqui embaixo e esse possui um desconto maravilhoso. Entra, assina e você automaticamente terá acesso a esse mundo de heróis incríveis com mais de 1.200 cursos. Até eu rir. E você pode fazer esses cursos onde você bem entender, através dos apps para Android e OS. Traine para se tornar um herói do design, da gestão ou de qualquer tecnologia como um todo. Alura! Tá bom? Vê se ficou... Tá gravando ainda? Não cortou ainda, né? Estranho. Tá até parecendo com o filme que nós estamos falando nesse vídeo, né? Que ele não corta quando deveria, ele estende os takes, né? E aparentemente o Snyder transformou isso numa marca específica desse filme, não é? A ordem... Eu quero todas as cenas que eu filmei! O cara filmou 700 mil horas para o filme. Ok, não é nem o primeiro a fazer isso. Muita gente faz isso. Mas no... Ops! Ele usou ali aproximadamente tudo. E isso sacrificou o ritmo do filme. Isso inclusive é um assunto que eu falei no Nerdcast, que por sinal já deve estar no ar, porque eles tendem a ser um pouquinho mais pontuais do que eu. É. Calma, eu não tô falando que é pra cortar todos os silêncios do filme e fazer o jump cut da... Desafinei. Cut, cut, cut. E fazer, sei lá, o jump cut da justiça. Maybe now taking away story for the father who I did for the... Boxes, 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 boxes. Não! É legal o cara botar cenas extras que expliquem mais o contexto do filme, a narrativa. Todo esse tipo de coisa. Como por exemplo naquela cena da viola lá do Aquaman, né? Que depois que ele vai embora, os camponeses começam a cantar. Esse daí dá uma divindade pra ele. Eles cantam, você entende isso. O problema é que eles continuam cantando. E eles continuam cantando. E a música vai. Doze segundos depois... Seis horas e meia depois... Uma eternidade depois... Eu tô falando mal disso porque eu senti que essas cenas, o timing, ele destoa um pouco mais do resto do filme. Apesar que eu acho que ele quis fazer isso justamente pra dar uma valorizada, sei lá. E eu sei, assim como já aconteceu no NerdCash, lá já teve gente pedindo pra ver como seria um gaveta cut do Snyder Cut. Que viagem é essa, véi? Eu não vou conseguir fazer isso daí tudo aqui no YouTube porque senão... Inclusive foi o que aconteceu aí no vídeo do Star Wars aí do Mandaloriano. Puta que pariu! Então, uma coisa que eu posso me limitar a dizer pra vocês... Se existisse um gaveta cut do Snyder Cut, eu ia caprichar muito pra ele ficar... Mentário! Pessoas, lembrando, se você quer ir numa análise ainda mais nerdiana do Snyder Cut, eu participei do NerdCash. Realmente tem um link aí no post. Agora, se o seu interesse é fazer cenas como essas e muitas outras coisas malucas, tem um link também da Alura aqui no post e tem desconto. Mas se tudo que você quer é dar um pouco de alegria ao meu coração, você vai deixar um like nesse vídeo. Vai. Você vai assinar o canal. Vai. Você vai clicar no vídeo que eu estou recomendando aqui do lado, em algum lugar, que eu não vou apontar porque eu não vou saber. Vai. Mas o mais importante, você vai pegar o seu bumbum e abrir... Ficou muito ruim? Um beijo bem forte na sua bundinha. Ficou muito ruim? Ficou muito ruim?